O assunto do momento é a SAF. Qual modelo pode chegar no Vitória? Essa é uma pergunta que os torcedores fazem. Uma empresa poderosa mundialmente é a Emirates. Seria essa uma potência ideal para investir no Vitória? Ainda não sabemos. Mas o Corinthians está firmando parceria. Confira a seguir no vídeo. Bora de notícia exclusiva. Quero contar para vocês que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, viajará nos próximos dias rumo a Londres. A ideia é se acertar para a venda dos Emirates do estádio ou do centro de treinamento ou de ambos com a Emirates. Como é que essa história começou? Corinthians recorreu ao Edu Gaspar, ex-jogador do Timão, já também foi dirigente do clube, para que ele pudesse fazer uma ponte, uma ligação entre o Corinthians e o pessoal da Emirates. Vale a lembrança de que o Edu trabalha como diretor executivo de futebol do Arsenal, que é o clube mais próximo da Emirates na Europa, certamente. O Arsenal tem o nome do seu estádio, comprado pela Emirates, ou Emirates Stadium, além de ter a Emirates como seu principal patrocinador. E o Corinthians, a partir desse contato do Edu, passou a trocar mensagens com os executivos da Emirates. A ideia é vender os name rights do CT, onde o Corinthians está, e também do estádio. Sim, por mais que o presidente Augusto Melo não confirme, existe uma tentativa de fazer o nome do estádio passar a ser Emirates Stadium, ou estádio Emirates, enfim, isso seria debatido entre as partes. O Augusto viaja, o Marcelinho Carioca chegou a dizer que o Augusto viajaria nesta sexta-feira. Uma pessoa do Corinthians me informou que a tendência é que a viagem aconteça um pouquinho mais para frente, talvez no domingo ou na segunda-feira. Ele vai acompanhado do Sérgio Moura, que é o superintendente de marketing do Corinthians, para que essas tratativas possam avançar. Vai ser o primeiro encontro pessoal entre as partes, entre o Corinthians e os representantes da Emirates. O Vitória tem que correr para vender o naming rights do barradão igual o Corinthians. Precisamos urgentemente de reforços. Se inscrevam no canal e deixem o like. Um abraço e até a próxima.